Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia. Hoje a gente vai começar com o clima lá em cima, cabelo novo e caralho, pra falar de um personagem que me empolga. Os últimos meses do futebol desse personagem mostram que, porra, vamos ter paciência, né? Vamos entender que jogador é máquina, jogador é ser humano e que cada ser humano tem seu tempo. Se a gente entender isso, tudo vai ficar tão mais bonito. Você vai olhar as plantinhas, vai estar mais florida, porque o que teve de torcedor pedindo dispensa a Carlos Eduardo, manda embora, porra, falando que o Atlético tinha trocado o Rony por nada, enfim. E o Carlos Eduardo mostre que pode ser útil, mostre que pode ser útil. E eu vou trazer no começo do vídeo um detalhe que eu falei lá na meiuca da temporada passada, cara, vamos ter calma, que os jogadores dessa posição do futebol brasileiro em geral estavam mal. O Rony tava mal no Palmeiras depois melhorou, o Keno tava mal depois melhorou. Vários e vários e vários jogadores, de lado, de campo, que exige uma velocidade do cacete, que exige uma exigência, exige uma exigência, foi fome. Mas volta pra marca lateral e tudo mais, não estavam no momento muito legal. Mas quando chegou no ápice físico da temporada, o Carlos Eduardo ajudou com a assistência. Vou tentar puxar o lance, foi dois gols contra o Vasco, foi gol contra o Grêmio, foi assistência contra o Goiás, foi assistência contra o Inter. Então, ele começou a participar realmente de gols numa posição que a gente tava sentindo muita falta de um jogador derogador. Chegou um momento até que a gente viu o Reinaldo ali como opção. Reinaldo que é um jogador muito jovem, vai precisar fazer um processo de transição ainda, fez partidas muito boas, outras nem tanto. Mas o Carlos Eduardo cresceu e assumiu essa posição ali do velocista, do extremo velocista do Atlético. Porque hoje o Atlético joga uma linha de 4 na defesa, outra linha de 4. De um lado é o Carlos Eduardo e do outro lado é o Cittadini. O Cittadini é um cara pra dar uma consistência defensiva pelo lado muito maior. E o Carlos Eduardo é o cara da velocidade, de explorar espaço, de chegar no fundo, de tentar um contra um. E o engraçado que eu percebo assim nos jogos, não tenho a estatística, mas é percepção mesmo, é que o Carlos Eduardo não parou de ar. Muita gente falava que o Carlos Eduardo erra muito, não consegue dominar uma bola. Ele não parou de ar. Mas se ele começou a acertar, o índice de acerto foi aumentando, 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 virou um jogador muito mais fértil, um jogador que consegue dialogar, um jogador que tabela, um jogador que acha, o Kaiser. Antes, se o Carlos Eduardo perdia uma bola, perdia a segunda bola, perdia a terceira bola, ele murchava e virava um nada mesmo. As críticas não eram injustas, não. O Carlos Eduardo teve um começo de ano muito ruim. Mas o que eu peço pra vocês é... Calma. Calma. Cada jogador tem seu tempo. E o coletivo do Atlético não permite a gente fazer uma análise 100% honesta, cara. Porque, porra, o Carlos Eduardo acho que ainda pode jogar mais, o Renato Kayser acho que pode jogar mais, o Christian acho que pode jogar mais, o Eric acho que pode jogar mais, o Micão acho que pode jogar mais, mas, não sei se o Ravanelli vai ficar, mas se a gente for olhar o ano do Atlético, foi um ano que deu uma ferrada em vários jogadores, no desempenho de vários jogadores, entre eles o Carlos Eduardo. Óbvio, o Carlos Eduardo tem um ponto de comparação que não é fácil, que é o Rony. Mas, pô, é que a memória efetiva no futebol é algo que, como o Bruno Flamengo gosta de falar, o salvosismo do futebol é péssimo. Porque eu vou levantar a questão pra vocês, a gente não lembra das coisas ruins, né? É que nem final de namoro, o Maire sabe que eu terminei meu namoro no final do ano passado, a gente não lembra no dia chato pra caralho que a gente tava lá na casa da tia, avó, e tendo que ser simpático. A gente lembra o melhor dia do relacionamento, e assim com o jogador de futebol também, velho. Assim com o jogador de futebol também, o Rony que proporcionava um jogo de profundidade enorme pro Atlético, era uma saída do Bruno Guimarães, tinha seu talento, mas quantas vezes o Rony não isolou bola? Num, porra, ele chutou uma bola da intermediária que todo mundo olhava e falava que é animal, ou é um livro, sabe? O Rony de 2018 é um Rony, e o Rony de 2019 é outro Rony. Então, não é o primeiro exemplo, o Carlos Eduardo não é o primeiro exemplo, a gente falou do Rony, tem o exemplo do Bambu, tem outros e outros nomes, o próprio Lodi, sabe? que a gente precisa ter calma com os jogadores. Futebol é processo, e não sei se tem algum advogado aí, mas na maioria das profissões existem processos, e processos não é algo imediato. Pô, foda se você consegue dar uma resposta imediata no Atlético, talvez o Kaiser tenha dado uma resposta imediata. Mas não é comum, né? No que a gente tem que se basear. A gente tem que entender que tem tempo de adaptação, que tem todas essas diferenças. E o Carlos Eduardo veio de um ano muito complicado no Palmeiras, cara. Onde ele sai lá do futebol do Egito, tá ligado? O que é morar no Egito? O que é viver no Egito? Porra, sabe? É uma diferença. Sair do Egito pra São Paulo, pega uma das torcidas mais correnteiras, que já queriam dispensar o Rony lá também, falam mal de Veiga, de Escarpa. Pô, se todo mundo que a torcida do Palmeiras falasse mal, o Atlético pegasse, a gente teria um dos melhores times do Brasil. Sabe? E não conseguiu ter sequência. Porque o Palmeiras tinha um elenco muito grande, a torcida criticava, os treinadores falavam, meu filho, então você vai ficar no banco. Só que no Atlético não. O Atlético é um elenco mais limitado, um elenco menos numeroso. E acabou dando essa sequência, às vezes até de maneira pouco... O Atlético não queria dar essa sequência, vários treinadores viram ali que era a única oportunidade. E o Carlos Eduardo começou a render. Então é uma grande lição. Tenham paciência. Aposto muito no Cabo em 2021. É um jogador que eu gosto muito do errar sub. Como eu falei, tem seu alto índice de erro, mas não desiste das jogadas, consegue aproveitar bem os espaços. É corajoso. O jogador corajoso é bom, cara. Porque erra uma, erra duas, erra três. Ele continua tentando. E vai continuar tentando. E vai continuar tentando. Não sei se vai ser o titular absoluto da temporada. Eu boto muita fé em Jair Jair Reinaldo. Mas ter ele é um elenco é bom. Quem sabe até para a Centroavonte, né? Porque eu acho que a gente... Eu falei até no vídeo de ontem sobre o Nicão, sobre mentalidade vencedora. E mentalidade vencedora é algo que poucos jogadores têm. Não são todos que têm. Há alguns tempos e contagiam o grupo. E teve um jogo muito simbólico em 2020, que foi um jogo... Foi um mata-mata contra o Flamengo, né? Na Copa do Brasil. O Carlos Eduardo pareceu o único que estava correndo ali. Então é um cara que se incomoda quando está mal. Se incomoda quando as coisas não estão dando certo. Isso precisa ser valorizado também. Óbvio. Precisa caminhar junto com boas atuações. Com bom futebol. Mas... Vamos dessa colher de chá. Vamos confiar mais. Vamos acreditar mais nos nossos jogadores. No nosso evento. Não vamos descartar jogador. Não vamos definir. Esse aqui é uma bosta. Esse aqui é muito bom. Porque... É isso. Futebol é pra ser assim. A gente precisa levar essa consideração. Cadu. Tamo junto. Já te critiquei aqui, obviamente. Mas agora você tá bem. Tão me elogiando. Futebol é momento. Não tem como ignorar isso aqui também. E acredito que o Atlético, que tem um contrato longo com o Carlos Eduardo, ainda vai ter muitos frutos dessa... Dessa parceria. Então, começando mais um dia de vídeos. Falando agora de Carlos Eduardo. Não é um domingo de futebol ainda, mas... Vamos ter muito conteúdo aqui no canal. É só o primeiro vídeo do dia. Conto com vocês. Se inscrevam no canal. Virem membros do canal. Ajudem da maneira que for possível. Porque... É isso. A gente tá na nossa luta aqui. Eu conto com vocês. Pra cada vez auxiliar mais. Beleza? Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.